Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com o celestial maná Que de graça Deus te dá Vem famintos tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pás multiplicou Água em vinho transformou Vem famintos a Jesus Vem cear Quem sedento se achar Vem a Cristo sem tardar Pois um vinho sem mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Desde que tudo preparado Já está Vem cear, o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pás multiplicou Água em vinho transformou Vem famintos a Jesus Vem cear Vem cear E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome subordou E a sede já passou Lá no céu irá cear Em Santa Luz Vem cear, o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pás multiplicou Água em vinho transformou Vem famintos a Jesus Vem cear Música 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 Música